Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma lenda que envolve espelhos, espíritos e o mundo dos espíritos. Então, bora para o vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E hoje eu vim trazer a lenda da Bloody Mary. Eu lembrei daquela música da Lady Gaga que viralizou o ano passado por causa da série da Bandinha e que aquela cena não tinha música da Lady Gaga, mas muita gente se lembra da cena como tendo a cena da música da Lady Gaga. Mas aí eu fui buscar qual que é a lenda da Bloody Mary, que também é conhecida como Maria Sanduenta, a bruxa do espelho. É uma lenda urbana, é um fantasma ou um espírito que aparece no espelho quando tem seu nome repetido várias vezes. Então, é bem parecido com a lenda da loira do banheiro, só que essa ao invés de ela aparecer no vaso sanitário, ela aparece no espelho. Um envelope do início do século XX retrata um ritual de adivinhação em que uma mulher olha para um espelho em uma sala escura para ter um vislumbre do rosto do seu futuro marido. A sombra de uma bruxa é lançada na parede e aparece lá, então, a Bloody Mary. A expressão Bloody Mary é anterior até a própria lenda da Bloody Mary, tendo sido originada na rainha inglesa Maria I, da dinastia Tudor, cujo reinado foi marcado pela tentativa de contra-reforma católica levando à morte de cerca de 300 protestantes. Com isso, seus opositores a apelidaram de Maria Sanguinária. Embora, ironicamente, tenha matado muito menos que seu pai, que o Henrique VIII, que executou cerca de 72 mil pessoas e sua irmã Elisabeth, que condenou à força 700 opositores durante o conflito com Maria da Escócia. Ela também era conhecida por ter sofrido um grande número de abortos espontâneos ou gestações falsas. Não se sabe ao certo se eram abortos mesmo ou se ela inventava que estava grávida. E por qual motivo ela faria isso? A lenda da Maria Sangrenta, como se tem hoje, nos dias de hoje, ela é originária no século XX, lá nos Estados Unidos. Ainda que seja mais famosa em outras culturas, existem versões dessa lenda que podem ou não ter surgido de forma independente. Há alguma controvérsia em relação à lenda brasileira da lenda da loira do banheiro ou até da Hanako-san do Japão. Então, há quem discute de que sejam, na verdade, a variante da mesma lenda, mas não. Então, especula-se que aspectos da lenda sejam recorrentes em diversas culturas por tratar-se de uma alegoria arquétipa do inconsciente coletivo para tematizar o tabu da primeira menstruação na puberdade. Então, coitada da menina, não é? Passar por isso numa sociedade totalmente fechada deve ser muito difícil para as adolescentes que vão entrando na puberdade. Conforme a lenda, Mary foi morta por motivos passionais entre o final do século XIX e o início do século XX, sendo o corpo deixado na frente de um espelho, morta por um médico cirurgião. Antes de morrer, tentou revelar seu assassino ao escrever um T no espelho. Essa letra era a marca registrada deste médium. Com isso, reza a lenda que toda vez que seu nome for pronunciado três vezes em frente a um espelho, somente durante a noite, ela aparecerá para alguém que tenha envolvimento com alguma morte e mantenha este fato em segredo. Arrancando-lhe seus olhos. Para completar, ela grava o nome de quem foi morto antes de matar o assassino. Assustador. Numa outra versão, uma mulher ou uma menina aparece no espelho de banheiros das escolas quando o nome de Maria Sangrenta é pronunciado por três vezes durante este espelho. A lenda que é referente à história de Maria que, após perder seu pai durante a Segunda Guerra Mundial, sofre todo tipo de injustiça, preconceito e miséria, oriundos da Segunda Guerra. Ao lado de sua mãe, ela enfrenta uma vida sofrida que faz com que Maria tenha a sua infância prejudicada pelas tragédias e acontecimentos que foram surgindo. Fazendo com que sua vida fosse ficando cada vez mais difícil até que a última tragédia transformasse em Maria Sangrenta quando é morta num banheiro de escola. A Bloody Mary supostamente aparece como um cadáver, uma bruxa ou um fantasma. Pode ser amigável ou mal e, às vezes, é visto coberto de sangue. A tradição em torno do ritual afirma que os participantes podem suportar a aparição, gritando com eles, amaldiçoando-os e estrangulando-os, roubando sua alma e bebendo o seu sangue ou arranhando os olhos, ou até, quem sabe, arrancando os olhos. Historicamente, o ritual da netromancia encorajava as jovens a subir um lance de escadas para trás, segurando uma vela e um espelho de mão, numa casa escura. Enquanto olhavam para o espelho, deviam poder ver o rosto do futuro marido. Havia, no entanto, uma chance de que eles vissem uma caveira humana ou até mesmo o rosto da morte, em vez disso, indicando que elas estavam destinadas a morrer antes que tivessem a chance de se casar. Então, às vezes, a gente não quer ver o que está no espelho. No ritual do século XX, Bloody Mary supostamente passou a aparecer para indivíduos ou grupos que ritualisticamente invocavam o seu nome como em um ato de captotromancia, onde os jovens repetidamente cantavam o seu nome em um espelho colocado em uma sala mal iluminada ou à luz de velas. Em algumas tradições, o nome pode ser repetido 13 vezes ou algum outro número especificado de vezes. Lendas urbanas de espelho são histórias que envolvem fenômenos sobrenaturais ou paranormais relacionados a espelhos como aparições, possessões, maldições ou invocações. Algumas dessas lendas são muito antigas e têm origem em diferentes culturas e tradições. Outras são mais recentes e se popularizam pela internet ou pela mídia. Uma das lendas urbanas de espelho mais conhecidas, então, é a nossa do vídeo de hoje, que é Maria Sandrenta, também chamada de Blue de Mary ou Bruxa do Espelho. Essa lenda diz que se alguém pronunciar o nome dela três vezes em frente ao espelho ou um número específico, ela aparecerá em sua frente. Como vimos, existem várias teorias de várias hipóteses de origem dessa lenda, mas ainda não se sabe exatamente qual delas é a correta. apesar que muitos acreditam que sejam, sim, a Maria I, da família Tudor. Mas é como nós vimos, é interessante que ela ficou conhecida com a Maria Sandrenta e ela meio que finalizou bem menos do que outros parentes dela. não que isso, de certa forma, a inocente, mas que causaram muito mais derramamento de sangue outros familiares dela e acabou ficando para ela essa fama de sangrenta. Também existe uma teoria de que seria uma mulher que teve os olhos arrancados por um médico cirurgião antes de falecer. Então, ela seria um fantasma ou um espírito vingativo. Também existem outras lindas urbanas de espelhos que envolvem outros personagens, como Teresa Bicuda, uma fantasma de uma moça cruel que gritava xingamentos contra a sua própria mãe morta. O corpo seco, um filho que se arrependeu de maltratar seus pais e foi enterrado em cemitério. Ou, então, a nossa famosa loira do banheiro, que é a garota que aparece várias vezes nas estes dos banheiros das escolas. Então, essas são apenas algumas das lendas urbanas envolvendo espelhos. E como elas são muito parecidas entre si, e dependendo do lugar, do país, da região, da cultura, elas meio que se misturam e acabam se tornando a mesma. Até o próprio Japão, que tem uma cultura tão diferente da ocidental, tem a sua Hanako-san. Aqui no Brasil temos a loira do banheiro e lá nos Estados Unidos tem a Blue de Mary. E é o que eu acredito que seja a música da Lady Gaga. Diz pra mim se eu estou viajando na maionese ou não era. E algumas pessoas do passado invocavam a Blue de Mary, elas procuravam mesmo já pra revelar o futuro. Então, assim, elas queriam muito encontrar o espectro da Blue de Mary e que ela aparecesse. A apareção da Blue de Mary podia ser benigna ou malévola, depende das variações dos locais, das lendas, do que as pessoas estavam buscando, ao invocar a Blue de Mary. E como nós sabemos, já existem várias teorias sobre quem seria essa Blue de Mary e por que ela seria Maria Sandrinta. Ou porque ela matou muitas pessoas, ou porque ela sandrou muito antes de vir a óbito, como aquela que teve os olhos arrancados e que talvez por isso arrancaria os olhos de outras pessoas quando ela aparecesse. muitas dessas lendas também eram feitas, né, como aquela lá do Hanakosan, no Japão, muito se parece muito pra manter o banheiro limpo. Então, as pessoas criavam essas lendas, né, pra manter o banheiro limpo, então as pessoas tinham mais respeito com o banheiro. Aqui, a nossa loira do banheiro é também uma brasileira, que passou também por tantos problemas. Então, assim, existem muitas variações de uma mesma lenda. Então, fica difícil saber se é a mesma lenda, se é uma variação, ou em cada cultura tem a mesma lenda, mas com outras personagens que vão, que voltam. Essa do corpo seco, eu já ouvi falar bastante, não me é estranha, mas eu não sei os detalhes. Também, e você? Teria coragem de invocar a loira do banheiro? Ou a Bloody Mary? Ou a Hanakosan? Diz pra mim nos comentários se você invocaria uma das pessoas. E se sim, o que você faria se elas aparecessem de fato na sua frente? Diz pra mim nos comentários. O que eu faria? Eu ia falar pra Bloody Mary pegar cada um de vocês que prometeram trazer um relato sobrenatural que falaram que ia mandar pra mim e não mandaram? Puxar o pé de vocês. Porque eu tô esperando esse relato, gente. Vocês estão demorando muito. Coloca aqui nos comentários, vai na aba Comunidade, coloca lá na aba Comunidade, manda por e-mail, enfim, canais pra isso tem. Então, assim, cuidado, hein? A Bloody Mary vai pegar você se você não mandar esse relato, hein? Falou, um beijo e até pra você ver. Tchau.